Gustavo, como está a implementação mundial do S4HANA? Roberta, a Capgemini tem feito vários projetos globalmente de S4HANA. A gente já fez, a gente está com mais de 30 implementações. Dessas 30, 9 implementações já estão vivas, já estão live, ou seja, já estão produtivas. E mais 23 estão em andamento. Então, a gente tem encontrado essas 23 implementações em diversos segmentos de mercado. Empresas de varejo, empresas de manufatura. E a gente tem encontrado também as mais diversas soluções dentro do S4HANA. Seja para finanças, seja para a parte de logística. Enfim, a gente está encontrando um mercado bem amplo e entende que isso vai ser bem promissor nos próximos anos. Dentro da experiência de vocês, o que tem levado as empresas hoje a migrarem para o S4HANA? Olha, como é uma plataforma moderna e integrada, ela tem grandes vantagens. Ela traz a base de dados analítica integrada com a base de dados transacional. A computação e memória traz diversos benefícios de performance. A questão da experiência do usuário, do user experience, ela está muito mais avançada. As telas são mais intuitivas, trabalham com a tecnologia push de informações. Então, isso também aumenta a produtividade das empresas e alavanca os negócios. Qual é a sua dica, quer dizer, qual a orientação, a sua orientação para as empresas que vão passar por essa migração? Porque migrar ou implantar um novo ERP nunca é uma tarefa fácil. Bom, o que eu aconselho as empresas a fazerem? Primeiro, elas precisam se preparar em termos de mudanças, de impactos organizacionais. O novo ERP da SAP, o S4HANA, ele traz melhores práticas de mercado. E essas práticas são aderentes a todos os segmentos de negócio. Então, é importante ter um trabalho de change management ou de mudança organizacional para conscientizar as pessoas de que os processos agora vão ser mais eficientes, vão ser mais ágeis. E esse trabalho é fundamental para essas corporações. Outro trabalho importante é com relação à migração dos dados, que é fundamental que as empresas façam um data cleaning, um saneamento, para que as informações venham migradas corretamente e a gente tenha uma operação suave, uma operação em produção suave do ERP. Acho que essas são duas dicas importantes para quem está pensando em migrar o ERP atualmente. E acho que outra coisa é que a TI tem mesmo, nesse caso, que trabalhar junto com as áreas de negócio, né? Acho que isso aí hoje, mais do que nunca, é fundamental, porque o negócio vai ser o grande beneficiário de toda a implantação do ERP. E aí E aí E aí E aí Obrigado.